Beleza pessoal, tudo tranquilo? Marcelão mais uma vez do canal GuiaViverOnline.com E como sempre é muito, mas muito bom ter você conosco aqui em mais esse vídeo No vídeo de hoje, a gente vai estar dando continuidade aí Vamos estar subindo mais um vídeo no nosso editor de vídeo Movavi Video Switch E vamos estar dando continuidade, a gente tem falado nesses últimos vídeos Sobre os filtros e as suas diversidades Hoje, especificamente, a gente vai estar falando sobre os filtros de mosaico Esses que você está vendo aí na transição de tela Sendo aplicado ao longo dessa abertura E também sobre os filtros de pixels E é claro, é evidente, a gente vai para a interface de trabalho agora Para ver como é que você pode estar aplicando isso da melhor maneira dentro dos seus projetos Fechou? Roda a vinheta, então vamos lá para a interface de trabalho Para a gente ver isso no passo a passo Até já! Bem pessoal, a gente já se encontra então aqui na interface de trabalho do Movavi Video Switch Eu já carreguei os arquivos aqui Hoje a gente vai estar abordando o filtro mosaico Vem aqui do lado esquerdo no menu, ó Clicou aqui nessa estrelinha Mosaico aqui embaixo A gente vai estar vendo sete tipos de filtros, tá legal? Então voltando para lá, ó Pera aí, aqui Vou clicar, já está todo mundo selecionado? Vou clicar, vou arrastar aqui, ó Vou soltar na timeline E vou fazer aquela divisão que a gente já conhece, tá legal? Vou marcar aqui, ó Deletei, deletei Tá? Esse trecho aqui Esse trecho não me interessa Marco aqui Agora é só dividir, tá? Vou dividir aqui Sempre para deixar dois segmentos de vídeo, né? Deixa eu desfazer aqui Esse aqui não ficou legal, não Marcar aqui Marcar aqui Eu sempre deixo dois segmentos de vídeo Para a gente poder, né? Ó Esse cavalo se alimentando Que eu acho que fica mais fácil Da gente ver a aplicação do filtro Combinado? O que a gente tem aqui, ó Fechou 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 aqui lá E, ó Vou até tirar o som já Para atrapalhar, ó Só clicar e selecionar A gente já detona Não sei por que Por qual razão Está atrasando um pouquinho Não sei te dizer por que Mas, por algum motivo Ele está querendo dar uma travadinha Não sei por qual razão Mas A gente consegue resolver isso fácil Deleta aqui Esse trecho aqui Da garça Esse trecho frontal Não me interessa A gente tira Marca aqui, ó Cortou E Cortou Esse trecho aqui não me interessa Apaga e apaga Então a gente tem aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Beleza? Então vamos lá novamente Vamos aqui no menu Tá? Fala filtros Filtros que é mosaico, não é isso? Então, ó Primeira etapa do vídeo Mosaico grande Praticamente, ó A gente vai aplicar aqui Vai ter uma distorção completa Ó Quase imperceptível Mosaico médio Ó Na boleta aqui Mosaico pequeno Tudo é proporção Tá legal, gente? Mosaico em vidro Esse aqui já é específico Tá ok? Pixels grande Ó Isso você pode utilizar também É semelhante ao blur effect Entendeu? Quando você quiser distorcer uma imagem Você pode utilizar o pixel, né? Pra você distorcer a imagem Ok? Então vamos ver lá como é que ficou Ó Essa primeira etapa aqui do urso É o mosaico grande Depois o médio e pequeno Ó Primeiro urso Vídeo normal Tá legal Mosaico grande Praticamente sem definição nenhuma Aí agora vamos ver o que Mosaico médio Ó Borboleta Aplicação de efeito Mesma coisa E mosaico Pequeno Ó Lagarta Aplicando agora Ó Pequeno Tá vendo? Agora o mosaico de vidro Né? Tá lá O cavalo normal Aplicação do efeito Interessante de vidro Agora vamos ver o que? Pixels grandes Ó Normal Olha como é que vai distorcer bastante Praticamente Imperceptível a imagem Pixel médio Ó Normal Mediano E pixel pequeno Vídeo normal Com pixel pequeno Cadê? Ok? Entendendo que A cada vez que a gente aplica um filtro Tá? Basta você clicar no botão direito Vira aqui em ferramentas Geral Ele vai te abrir todas as propriedades do clipe Ó Geral É feito Ó Vou colocar aqui nesse aqui Que a gente tá vendo Ó Praticamente imperceptível Tá com 100% Claro que você Pra qualquer um desses filtros Que foram aplicados Você pode utilizar da mesma forma Tá? Você vem aqui ó E aí você faz o Como é que eu posso dizer? Você que Faz o Você que ajusta a intensidade de aplicação Do filtro Dentro do seu projeto Porque por exemplo Se você colocar 100% Praticamente no vídeo Você não vai ver nada Concorda comigo? Então você pode vir aqui ó E você faz um ajuste ó Ó Você vê que ele tá com o pin Isso aqui Tá vendo? Porém você consegue Ter uma ideia Mais ou menos do que seja Entendeu? Então esse procedimento aqui ó Você pode aplicar em qualquer um dos filtros Por exemplo Se eu vier aqui no cavalo Por exemplo ó O filtro de vídeo Tá? É a mesma coisa Ela tá no geral Vem aqui em efeitos Tá em 100% Se eu começar a diminuir ó Olha lá Olha como é que ele Ele mantém o efeito Porém ó Olha como é que Eu deixei com 10% Tá vendo? Se eu deixar com 5% 6% ó Agora eu vou aumentar aqui pra 50% 50% Tá vendo? Então todos eles você pode Entrar e aplicar né Na verdade esse Esse detalhe assim Do status percentual Você pode ver a intensificação Do efeito ou não No vídeo Isso vai depender muito Do contexto do seu vídeo O que você tá falando Qual é a abordagem que você tá fazendo Tá bom? Porque senão fica Uma coisa desconexa Tá legal? Então gente É mais ou menos isso Que eu queria compartilhar com vocês Hoje a gente falou Sobre os filtros né Digamos assim De mosaico e pixels Tá? Que o Que o Movavi Video Switch Tem a oferecer Fechou? Gostou do vídeo? Deixa aquele like bacana Pra fortalecer o vídeo E ajudar no crescimento do canal Dúvidas ou sugestões Para novos vídeos Vai lá Coloque na área de comentário Que a gente vai tá lendo Avaliando a viabilidade De gerar um vídeo Conforme for A gente solta o vídeo pro canal Inscreva-se no canal E ativa o sininho De notificação Pra você não ficar de fora De tudo que tá rolando aqui dentro Combinado? Forte abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Gente Tchau, tchau